Oi gente, eu sou o Jorge e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, 10 vezes vindo pra vocês mais um vídeo de nossa série de Minecraft, atividade E eu já queria abrir pra você deixar o like, que é muito importante, se você for novo aqui no canal, se inscreve ative o sininho Se você quer o de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo aí, pra você não perder nenhum vídeo dessa série que tá muito da hora Tá muito, muito top mesmo, tem vários participantes, então mano, é uma série muito top mesmo, tá ok, gente? Bom, galera, antes de tudo, eu queria pedir também, pedir também não, pedir também, é, pedir, pedir sim Pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, tá o link na descrição, meu Twitter e meu Instagram Tô sempre postando fotos lá, sempre conversando com vocês, então vai lá me seguir, fechou? E outra coisa, gente, que eu faço live todos os dias na StreamCraft, o link tá na descrição, me segue também lá, baixa o aplicativo E segue a gente, fechou? Bom, galera, no último vídeo, eu basicamente dei uma explicada de algumas coisas que tava comentando aí na série Quem não viu vai assistir lá, o que é importante também, se não perder nenhum episódio, né? E, gente, olha só, eu tô quase terminando o castelo Só falta subir mais uma torre aqui, finalizar aqui e, bom, termina isso aqui, olha só Tipo, termina mais ou menos a estrutura, assim, inicial dela, dele, né, no caso E, mano, tá ficando muito da hora E no último episódio, gente, a gente comentou em fazer o que, galera? Em fazer a parada dos heróis, aquele computador pra mim poder fazer a armadura dos heróis Eu vi vocês comentando aí em alguns vídeos Ah, Jotinho, começa a fazer a armadura de herói Faz o local pra você colocar essas armaduras e tal Então, eu decidi tá fazendo o computadorzinho aí pra gente começar aí a fazer as armaduras dos heróis Mas, olha só, gente, como tá da hora a vida, né, mano? Tá muito bonito isso aqui É porque a gente pode voar, graças a esse anelzinho muito top aqui Olha a energia dele descendo, caraca! Mas, eu consigo fazer várias desse aqui, que é muito fácil Eu consigo multiplicar, óbvio, né, que é meio combustível Ahn, e olha só, gente, como é que tá ficando o aeroporto? Eu quero ver com o projeto meu Só que aí o K-Box começou a fazer E eu, tipo, ah, pode fazer Ele falou que se eu quiser ajudar ele aqui e tal Eu posso tá ajudando, então, depois eu vou começar a ajudar o K-Box aqui, galera Olha isso, mano, tá muito grande Muito da hora Só que tá bugando o mapa, não sei por quê Mas, deixa eu ver o que tem aqui Ah, tem um últimos itens Ahn, beleza É, tem uns itens aqui Ahn, não sei se ele já Ele tem um aviãozão mó grande aqui Mas, acho que ele já decolou Não sei, foi alguma coisa Não sei o que aconteceu, não, né, gente? Mas, vamos lá Vamos voltar pra nossa vida Porque a gente precisa fazer esse Hero Maker Sim, gente Esse computador aqui, ó É meio que um computadorzinho aqui Ahn, pra Hero Maker Tem dois, né? Mas, 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 aqui mesmo Ahn, então, é esse aqui que a gente consegue fazer Ir lá e tal As nossas paradas Então, vamos voltar aqui pra nosso castelo Pra nossa casa aqui, mano Eu tô ficando empolgado Pra me poder finalizar ele E essa árvore, sim, gente Ela dá XP Olha isso Ela do nada começa a dropar muito de XP Quando é a noite É uma farm de XP aqui Muito da hora Ó, fica caindo os potes de XP Ó, que da hora, gente Muito top, né, mano? Muito top mesmo, galera Sério Muito da hora mesmo, mesmo, mesmo Olha isso, mano Meu amigo E, gente, outra coisa que eu ia falar pra vocês É que tem alguns episódios meus Tipo, não tava passando muita gente Nos episódios e tal E é algo que eu vou tentar Organizar isso Pra o pessoal tá participando aqui Dos vídeos, tá? É porque, às vezes, eu tô gravando Tipo, muito tarde e tal A série E acaba que O pessoal tá offline Já, geral, já saiu do computador E acaba que eles não tão, tipo, jogando, né? Mas Eu vou tá dando um jeito De gravar Abriantar vários da série Pra começar a chamar participantes Aqui, fechou? E, bom Olha isso, mano Fica caindo a XP sem parar Então, vamos lá, galera Vamos começar a fazer Nosso computador aqui Ué Oxi Tem um Xtreme é fã nesse, mano Aqui Não é o prison, né? Esse aqui é Xtreme Pera É, a mais forte do jogo Ué, me deram Xtreme é fã nesse, galera Mas não sei de que Pera, deixa eu quebrar isso aqui Quem foi que me deu isso aqui, mano? Juro Comenta aí, galera Comenta quem me deu essa Essa fornada ao pé aí Porque, mano Eu tenho uma diamante aqui Mas, peraí Se pá, a gente dá pra multiplicar Ela não dá Peraí Deixa eu ver se dá pra multiplicar Nossa, eu tô com um Xtreme Tô com oito Xtreme é fã nesse agora Hum, gostei, hein? Gostei, hein, galera Ó, uma Duas Três Quatro Caraca, mano E aqui dá pra colocar mais quatro Olha isso É a melhor fornária do jogo, mano A fornária mais OP do modpack Vocês não tem noção disso aqui Se liga Mano Quem foi que me deu? Eu juro que eu não sei que me deu isso aqui, galera Comenta aí, galera Comenta quem me deu Porque, mano Eu quero agradecer a pessoa, né, gente Ah Caraca, mano Tem cavão aqui Ah Cadê meu cavão? Eu tava lotado de cavão no instante Será que eu perdi? Não lembro deusado pra cozinhar nada Caraca, mano Subi meus cavão Eu não tenho cavão É sério isso? Caraca, tem cavão no meu inventário agora, mano Eu juro Não tô zoando, não Tá, tá Eu vou, né Eu tô tipo Quê? Cadê meu cavão? Ah Mas eu vou ver se alguém aqui tem cavão Caraca Olha Tem outro extrafone Nesse aqui Eu queria um cavão É Caraca Serve esse aqui Acho que a Jota nem vai precisar É um cavãozinho, né A Jota Valeu Vou multiplicar isso aqui Show Cadê meu anel? Por que não tá funcionando? Quero voar Aí Caraca, mano Eu tô de cara Que essas extrafone Todo mundo tá tendo na vila Alguém fez Sei, né Multiplicou e deu Eu não sei Eu juro que eu não sei Mas olha, gente É muito OP Eu vou colocar o cavão aqui E vou colocar o Black Iron que eu peguei Olha isso Olha Isso, galera É muito OP, galera É muito OP Tá Eu preciso do Lymon aqui também Vou dividir isso aqui Beleza Nossa, já foi, mano Quê? Ué É muito OP É isso aqui Tá Coloca aqui Deixa eu colocar É, mano Vai agilizar muito, muito, muito Nossa vida Isso aqui agora Tá Olha isso Quê? Mano É muito OP Essa fornária, tá Beleza Eu tô com outros minérios aqui Que eu vou precisar Tem isso aqui também Eu precisava de redstone, né Não sei, tá Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui na nossa paradinha Não, não é isso aqui, não É Hero Hero Beleza Aqui E vamos começar a fazer Primeiro Caraca Primeiro a gente tem que fazer esse Black Light aqui Putz, eu preciso de vidro Vidro, vidro, vidro Agora só me falta não ter vidro Ei Ei, Jamberein Eu tô muito escasso de item, galera Eu tenho que pegar Tipo, eu tenho os itens OP E não tem um item normal no jogo Tá ligado É, eu não tenho areia Eu não tenho areia, galera Eu não tenho areia Mas tem areia do lado da minha casa, né Ô filho Você pega uma areia Desse e multiplica, né Aqui, ó Era a vez a coisa bonitinha que tem aqui A prainha bonita que tem ali Mas dane-se Eu não quero que ela seja bonita também não Depois eu vou lá e coloco Reponho Tá, deixa eu multiplicar essas areias aqui Vamos colocar aqui Vai Beleza Show Tá, e agora eu venho ali E trago aquele buraco que eu fiz aqui, ó Caraca, mano É muito topo essa árvore Fica caindo os bagulhos Juro Olha, eu venho aqui Beleza Boa E GG Olha só, pronto, tá bonitinho Ninguém viu o que eu fiz aqui, né, gente Mas beleza Vamos lá Vamos voltar aqui pra Mano, eu tô de cara No quanto que isso aqui é muito bom, gente Juro Olha Olha isso Mano, é muito rápido, galera Mano, é a melhor fornária Que existe no Minecraft todo, tá ligado Tipo, mod Que tem a melhor fornária, mano Juro E eu tô de cara Eu juro que ia saber Quem me deu isso aqui, galera Comentem aí, tá Se vocês souberem, também Não sei Vai não sair o vídeo da pessoa ainda também, né Aí eu tô dando até spoiler Não tô dando spoiler Também não sei Quem foi Vocês também não sabem Aí fica gerando suspense aqui Tá, eu preciso fazer esse monitor Que eu preciso fazer essa paradinha Aqui Não é esse aqui, não? Lightme Isso é Lymon, mano, o que? Não era esse, não É esse aqui, ó É esse o minério Que eu preciso Cadê? Aqui Multiplica isso aqui Ai, sério Isso não dá pra multiplicar É, não dá pra multiplicar isso aqui Tá, mas eu preciso de quantos? Deixa eu só ver, galera Se pá Se pá é só três mesmo, hein Peraí Boa Boa, é três mesmo Nossa, que sorte, hein Caraca Agora foi sorte, hein Boa Só colocar aqui Show Então tá pronto Mano, é muito OP Tá, beleza Tem que fazer um monitor Um, dois, três Boa Aí agora eu venho aqui no monitorzinho Aí eu preciso de O que é isso, mano? Se Não Volta Boa Aqui Tá, eu preciso de três bagulho de cor Vermelho Verde E azul Lápis lazuli Eu devo ter Ou não Se Mano, eu juro Eu tô ficando Eu tô ficando com raiva de mim mesmo Porque eu não tenho os minérios Tipo os minérios normal do jogo Não tem Tá, eu preciso de um Cacto Flor vermelha E lápis lazuli Pra aí a gente poder fazer Aquela paradinha ali Vamos vir aqui, ó Vamos ver se a gente acha aqui Uma Um cacto Cacto tem aqui na vida, né? Cacto tem aqui na vida, eu acho É, ali Acho que ali do lado tem Tinha, pelo menos, né? Será que não tem mais? Por aqui tem cacto Poxa É, tiraram os cactos daqui Se pá, hein, galera Se pá, tiraram os cactos Eu vou ter Essa é que eu vou ter Que no deserto Até de gato Eita, fica Põe Eu vou ficar Tá, a vermelha A flor vermelha tem aqui, ó Pelo menos ela Beleza Deixa eu ver se o caso Tem cacto aqui Lápis lazuli Porque aí a gente já vem Porque aí a gente já vem E pega aqui emprestado Né, galera Lápis lazuli Mano, o caso Tá Rop O O P Caraca, mano Juro Aqui lá Lápis lazuli Beleza E eu preciso só de cacto Não 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 tem aqui Não tem aqui também O caso Mano O caso tem tipo As coisas mais OP do jogo Ele não tem um cacto Tá ligado Meu amigo Tá Acho que deve Deixa eu ver Uma jota Tem que sair, mano Visitando em casa Em casa Aqui Porque aí a gente vê se a galera tem Mano Porque tinha cacto Por aqui, galera Tinha cacto aqui na vila Só que alguém tirou Caraca, a jota tá lotada Dex Será que é ele, mano Que fez essas paradas Será que foi ele, galera Eu não sei, mano Juro Olha isso Caraca, mano Que louco, tá Mano, Juro Não tem um cacto Por aqui Não tem cacto, galera Aqui Não tem cacto Não tem cacto, meu Juro Que tipo de vez Não tem cacto Em casa, né Que tipo de vez Deixa eu ver Que box tem Mano, alguém tem que ter cacto Aqui Porque, meu Deus do céu Eu acho que o que box É o mais ferrado Aqui Que não vai ter mil Beleza Aí quando vê Ele tem, tá ligado Aí quando vê Ele tem um cacto Aqui Aí pior que ele não tem Aqui tá o avião Não Também não tem cacto Deixa eu ver No estux Galera É sério que ninguém Tem um cacto Mano Aqui Cactozinho Bonitinho E tal Nossa O estux É muito louco Não tem cacto Também C G Mano Como é que É sério isso Ninguém tem cacto Mano Galera Tá escasso Olha o Chico Também tem o computador Tá fazendo bagulhadeira Tá Mano Ninguém tem cacto Aqui na Não bagulho não Eu vou ter que ir atrás de cacto Gente Juro Tá Vou Vou Dar um corte E aí quando eu encontrar Os cactos Assim por aqui Eu fiquei Eu vou me dar aqui Que eu encontro no deserto Por aqui Aí eu volto com vocês Fechou Boa galera Vamos lá Peguei aqui os cactos Tem 11 cactos aqui Vou aproveitar Galera Eu vou plantar aqui do lado Né Porque vai que a gente precisa Usar pra alguma coisa Depois Vou plantar cacto Aqui mano O pessoal tá Tirou os que tinha Eu vou plantar mano Aqui ó Não era do lado da água Não era Não pode plantar com a cacto Do lado de água Ei Jambira Tá Planta aqui ó Tá boa Show E aqui Também Aqui 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 não dá Aqui pronto Tem cacto aí Agora plantado aqui Na vida Né galera Então vamos lá Só vim aqui Vem cá Não é assim Ah tem que colocar na fornalha Se pá é Se pá é Galera Eu acho Aí é assim Boa E agora vem cá Vem vamos aqui ó galera Vamos aqui ó Vamos fazer separadinha aqui ó Show Ué Falta o que? Cadê? Pera aí É Falta o terra com tudo Ah Eu tenho que transformar A flor né O Jambira Já manda quadrado De De me Boa galera Aqui ó Show Vidro Um verde E o vermelho aqui do lado Aí vem aqui Vem aqui Aqui E Ué É Tá Olha só Vai aqui ó É Eu tenho que multiplicar Ah eu faço Faço aqui ó Boa Cadê? Boa Beleza Mais aqui Show Aí a gente coloca aqui Aqui Aí coloca Isso é que eu vou precisar Que eu percebi Eu vou fazer mais então aqui Eu acho que é dois Qualquer coisa a gente Dá pra multiplicar Ahn Vou ter que fazer mais bagulho de vidro Mais painel Ah não É Mais um painel Vou precisar Beleza Caraca Mas esse computadorzinho Dos bagulho dos heróis Tem isso galera De fazer Juro Mano Mano Mas eu tô de cara Com aquela fornalha Sério Tá Vem aqui Aí Galera Fizemos aqui Beleza E agora Volta aqui Mano Monitor É o mais difícil De fazer De fazer Né Porque meu Deus do céu Boa Ah black iron Mas eu tô com black iron aqui Por que não foi Pera aí Ah Ah Vertical Meu Deus do céu Friscura Craft Isso aqui né Que meu Deus do céu Até o O bagulho do Do vidro ali Mano Né Interfere Aí Boa galera Aí agora Eu venho aqui Xablar Fiz um monitorzinho Aqui Beleza Agora Black iron Eu tenho que fazer Bloco de black iron Né Então vamos lá Vem aqui Vou precisar de quatro Então Três Quatro Vai Faz vários Aí Vai Só deu dois Boa Boa Aqui Mais um Tá Bota aqui Ó galera Boa Mais quatro blocos De black iron Boa E agora Eu preciso Também Me Me Ah Se eu fazer um deles Eu acho que Eu consigo Multiplicar Se pá Né Eu não tenho Isso aqui Ah Falta Falta o minério Mano Eu acho que eu deixei Aqui na fornalha Cadê Caraca Mano Eu tinha Eu tinha aquele minério Ali Não tinha Eu já tenho Esse bagulho Feito Isso assim Que eu Pera Eu tô bugando Gente Já É muito Item Mano Pra fazer Um bagulho Só Pera aí Vem cá Vamos aqui Ó galera Vamos Mano Tá bugando Toda hora Joga pra lá Isso Tá Eu preciso Fazer isso aqui Que é com Um bagulho Tá Calma Isso Eu preciso Fazer esse High tech Aqui Eu preciso De titânio Redstone Repeter Stone Redstone Meu amigo Redstone Normal Vamos lá Caraca Hein Que bagulho Tem isso Galera De se fazer Mas dá pra fazer Galera Dá pra fazer Ó Quem confia Digita um Aí Digita um Aí Quem confia Vou fazer Tocha de redstone Beleza Beleza Tá Boa Quatro tochas Acho que já dá Putz É porque Eu vou fazer Vários Repeaters Né mano Ali Cê é louco Fih Cê Mano Tá Vamos lá Galera Deixa eu vir aqui Eu tenho que fazer Desse aqui Aí eu tenho que fazer Um desse Que eu preciso De pedra Normal Então Eu preciso De cobblestone Que Esse pau Não tem Que eu transformei Tudo É Eu não tenho Combostone Galera Então Vou pegar Aqui Pedra Normal E é Nós Galera Vamos que Vamos Vamos aqui Beleza Cadê Cadê Vamos Vamos quebrar A pedra Que é o normal Beleza Vem cá Boa Nossa Davina é outra Pedra Que Tá aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Não tem Um pedra Normal Porque Minhas pedras Eu transformo Tudo Naquela Outra Para fazer O castelo Mas Beleza Mas Já Vimos Aqui Já Pegamos Boa Galera Agora É só Subir Se nosso anel Também Ele ajudar Cadê ele Tá aqui Tá aqui O nosso menino Beleza Vamos lá Galera Vamos voltar Para cá E aí A gente Coloca Essas pedras Aqui Na fornalha Zona OP Olha isso Mano Parece ser Multiplicando A velocidade Você não tem noção A velocidade Que isso aqui Faz É como se fosse A velocidade Multiplicando Beleza Tá Vamos fazer Isso aqui Um Dois Caraca Mano Mas Gente Eu vou fazer O seguinte Eu tô faltando Minério Ainda Pelo que eu percebi A gente deu início A fazer Computadorzão Dos heróis No próximo vídeo A gente já começa A fazer algum herói Se vocês quiserem Então Comentem aí Heróis Se vocês querem Que eu faça Aqui na série Porque no próximo episódio A gente já começa A fazer E já terminou Nosso computadorzão E mano Quem aumenta aí Quem foi Que fez as suas fornalhas E me deu Aqui mano Que tá muito ao pé Essas fornalhas Muito obrigado A quem me deu Aí Deixem o seu like Comparei com todos os seus amigos E aí Naquele abraço Valeu Falou E eu fui